Oi, seguidoras de Pernambuco. Estamos indo para Porto de Galinhas hoje. Eu já fui para Recife algumas vezes, já fui para Olinda, mas eu nunca fui para curtir a praia, sabe? Estou animada. Chegamos, que é um bar e hotel, gente. A porta é rosa. Vamos entrar. Nossa, que lindo! Meu Deus! Que coisa mais linda. E a praia, né, gente? A vista. Eu vou lá daqui a pouquinho. Chegamos em Porto de Galinhas e a gente veio para cá a convite do Quem Bale Hotel. Nos próximos dias eu mostro muito mais aqui para vocês. O quarto é maravilhoso. Maravilhoso. A gente está encantado. Muito fofo. E agora, bora para a praia? Vamos aproveitar esse restinho de dia. Vamos para a praia, para a piscina. Já fiquei sabendo que tem um lanche da tarde. Não, nem almoçamos. Tem que comer, né? A gente nem almoçou. Cafézinho da tarde? Estamos aqui no restaurante do hotel e olha essas sobremesas, gente. Olha, minha querida, amor. Essa é a especial do chefe. Essa é a mais pedida. E eu falei, ó, traga aí um... Me surpreende. Fazer uma esteirinha com essa vista? Nada mal, hein? E aqui também está a perdição. Olha isso. Tem croque-missier maravilhoso. E acabei de pedir uma tapioca aqui, ó. Estamos fazendo um passeio de bug hoje. Olha a nossa parada aqui. Nessa praia maravilhosa. Ai, estava com saudade de um calor. Olha aqui de novo. Ai, chega mais tarde. E agora, um café da manhã delicioso. Olha quanta opção, gente. Muitas coisinhas gostosas. Olha o bolo de rolo aqui. Boa. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitos anos. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Ai, gente. Olha que gracinha. Parabéns, Gui. Um bolinho. Achei que você não ia ter bolinho hoje. Uhul. Só queria dizer pra vocês que... Tá calor. Entrei no mar. Mergulhei. Quase me afoguei. E a máscara de cílios super up. Continua aqui. Você não vai ficar toda borrada. Olha só. Parabéns, Gui. Olha que boboa. Tá cheio. Você é o quê? Não. 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 Legenda Adriana Zanotto